Depois de ver este vídeo, veja o vídeo embrião feto ABB passo a passo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois veja o vídeo ganha até 511 reais prova de pagamento. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá meninas e meninas, mais um diário das grávidas. Um diário de gravidez onde você tem tantos gestantes que sabe tudo sobre a maternidade e a saúde também. Hoje nós vamos falar sobre o descolamento ovular. O descolamento ovular trata-se de sangramento durante a gestação. Um problema é caracterizado por sangramento que acontece atrás da placenta inicial em função dos rompimentos de alguns vasos sanguíneos. Que é cientificamente chamado de hematoma subcorônico, né? Subcorônico ou retrocorinônico. É uma situação que pode acontecer durante o primeiro trimestre de gravidez e caracterizado pelo acúmulo de sangue entre a placenta e o outro devido ao descolamento de ovulo fecundado da parede do outro. Essa situação pode ser identificada por meio de realização de ultrassom abdominal após ser verificado sangramento excessivo e cólicas. É importante que o diagnóstico e tratamento sejam feitos o mais rápido possível, pois assim é possível prevenir complicações como nascimento prematuro ou aborto. Então, se você está sentindo muita cólica mesmo, se você acha que cólica na gravidez é normal, porque o abdômen está expandido para abrigar o bebê. Mas, se a cólica está muito excessiva, você tem que ir no médico para saber se você está tendo um descolamento ovular. Para descobrir se você está tendo esses sintomas que eu vou dizer agora, eu vou falar. O descolamento ovular normalmente não leva ao aparecimento de sinais, os sintomas e hematomas formados. É normalmente absorvido pelo organismo ao longo da gestação, se você estiver de repouso, não fazer força para nada. Sendo apenas identificado ou monitorado durante a realização do ultrassom. No entanto, alguns casos de descolamento ovular podem levar ao aparecimento de alguns sintomas, como dor abdominal, sangramento excessivo, cólico abdominais. É importante que a mulher vá imediatamente ao hospital para que seja realizado o ultrassom e avaliada a necessidade de iniciar o tratamento adequado, ajudando assim a prevenir a mais complicações. No caso leve de descolamento ovular, o hematoma desaparece naturalmente até o segundo trimestre de gestação, pois é absorvido pelo organismo da grávida. Porém, quando maior for o hematoma, maior risco de aborto espontâneo. Parto prematuro e descolamento da placenta. É muito importante que a grávida comunique ao seu médico em qualquer caso de sangramento, ou menor que seja, independentemente de qualquer etapa da gestação que se encontre. O descolamento ovular ainda possui causas muito bem definidas. No entanto, acredita-se que pode acontecer devido à realização excessiva de atividade física ou alterações hormonais comuns durante a gravidez. Assim, é importante que a mulher tenha alguns cuidados durante o primeiro trimestre de gestação para evitar o descolamento ovular e suas complicações. O tratamento para descolamento ovular deve ser iniciado o mais rápido possível para evitar complicações graves como aborto ou descolamento de placenta, por exemplo. Geralmente, o descolamento ovular diminui e acaba desaparecendo com o repouso. Ingestão de cerca de 2 litros de água por dia, restrições de contato íntimo e a ingestão de um remédio hormonal com progesterona chamado ultragestão. Porém, durante o tratamento, o médico também poderá orientar sobre outros cuidados que a grávida deve ter para o hematoma não aumentar, o que inclui evitar contato íntimo, não ficar muito tempo de pé, preferir não ficar sentada ou deitada com as pernas elevadas, evitar fazer esforço como limpar a casa e cuidar dos filhos. Nos casos mais graves, o médico poderá ainda indicar o repouso absoluto e pode ser necessário a grávida ficar internada para garantir a sua saúde e a dor do bebê. Obrigado. Obrigado. Obrigado.